Você estuda por materiais em PDF? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o melhor aplicativo para você estudar esse tipo de material. Fala o estudante que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Estudo de Autodesempenho, estou muito feliz que você esteja aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui um aplicativo que eu estou utilizando agora para todo o meu estudo por PDF, seja aqueles PDFs das aulas, dos cursinhos, seja um PDF que é uma lei que você transformou em PDF, enfim, qualquer material que você estudar por PDF, você vai ter como utilizar esse aplicativo que é sensacional, você vai ver a facilidade de utilizá-lo aí nos seus estudos. Mas antes da gente começar, lembre-se de se inscrever nesse canal, se você ainda não é inscrito, clicar no sininho para ser notificado, e se você já é inscrito nesse canal, dá uma conferida, porque às vezes o YouTube desescreve as pessoas do nada, e se você gostar desse vídeo, lembre-se de deixar o teu like, que é muito importante. Então, venha aqui me acompanhar no computador agora. Vamos lá! Esse aplicativo que eu vou te mostrar aqui hoje, ele foi indicação de um seguidor aqui do YouTube, que deixou nos comentários, e aí depois eu busquei esse aplicativo, instalei no meu computador, comecei a usar, e hoje eu utilizo para tudo nos meus estudos. É sensacional, tenho certeza que também você vai gostar. Por isso que é importante essa nossa interação aqui. Bom, esse aplicativo é o Drawboard, tá ok? Digita Drawboard aí no Google, você pode baixar ele com duas opções, na verdade até três, né? Mas aqui, ó, direto do site, eu vou abrir ele aqui, ou da própria Microsoft Store. Então, para você que usa o Windows, né, você pode baixar diretamente no Microsoft Store, ou até mesmo vindo aqui no menu iniciar, adjetando Store, ó, aparece aqui Microsoft Store. Vamos esperar ela abrir aqui. O campo de pesquisa, você coloca aí o Drawboard. Ó, já apareceu aqui para mim. Bom, enquanto abre aqui, vamos utilizar aqui o site deles. No site deles, você vem aqui nessa opção Download, e aí você vai poder utilizar ele aqui, ó, Windows 10, no próprio iOS também, aí você tem que entrar em contato com eles. E outra opção que ele tem aqui, que eu já vou adiantar, é de você utilizá-lo sem instalar nada no próprio navegador. Tá aqui, ó, o Browse App. Você clica aqui, e ele vai abrir o app. Vou até, ó, da Microsoft Store já apareceu aqui, ó, então, Drawboard, PDF, Read, Edit, Annotate. Ou seja, ler, editar, fazer anotações em PDFs. Eu já, o meu já está instalado, e ele é gratuito, tá ok? Ele tem só algumas funções que são pagas, mas que para o nosso caso aqui de estudo, você nem vai precisar, pode utilizar a versão gratuita. Então, deixa eu fechar aqui. Olha, ele já abriu aqui no navegador, tá vendo? Depois você vai ver que é a mesma visualização. Deixa eu até abrir um PDF aqui, ó, para você ver. Eu vou abrir no próprio navegador. Olha que legal. Abriu o PDF aqui no navegador, ele abriu, e você vai ver que é o mesmo sistema. Sensacional isso aqui. Mas, como eu já tenho ele instalado, eu vou utilizar ele aqui, ó, no meu computador. Vamos lá. Drawboard, tá aqui. Abrindo, Drawboard. Pronto. Vamos falar aqui de algumas funções básicas. Já deixei um PDF aberto aqui, para a gente poder fazer uma exemplificação. Lembrando, né, que PDF de cursinho, ou uma lake que você converteu em PDF, qualquer material em PDF, você pode utilizá-lo aqui. Drawboard é muito legal. Você está vendo aqui a visualização inteira dele. Aqui embaixo tem como você diminuir a visualização, aumentar a visualização. Você pode visualizar todas as páginas do teu material. Às vezes você quer ir direto para uma página. Pode até aumentar o campo de visualização aqui abaixo, ó, que é onde está a minha imagem aqui. Você consegue aumentar e diminuir para visualizar todas as páginas. Pronto. Vamos voltar aqui, visualizando uma página por vez. Vamos para as funções dele. Olha que legal. Você pode, inclusive, criar uma conta gratuita e já deixar aqui no seu computador. Ó, Create Account. Tem essa opção aqui acima. Esse aplicativo, ele só tem na versão em inglês. Na verdade, ele tem em espanhol também, alemão, outras línguas, mas não tem em português. Mas é muito fácil, muito intuitivo de você usar. Agora vamos ver as principais funcionalidades que você vai utilizar aí no seu dia a dia de estudo. Tem essa barrinha lateral, mas você pode mudar. Aqui abaixo, de onde eu estou aqui, ó, a gente tem esse botãozinho aqui verde, onde você pode colocar a barrinha. Ela, aqui na lateral, olha que legal que ela fica. Você pode colocar a barrinha aqui acima. Olha que interessante. Como você também pode mover a barrinha aqui para o lado, você escolhe, né? Eu vou deixar ela aqui onde ele... Deixa ela aqui mesmo. Coloca ela aqui em cima. Pronto. Olha que legal como é que fica. Funcionalidades que ele tem, né? A mãozinha, que é para você movimentar aqui o PDF. Tem essa setinha aqui, que é de você fazer alguma seleção. Depois que você faz anotações. E digamos que, às vezes, você fez algumas anotações aqui. E você quer apagar mais anotações. É só você vir aqui, selecionar. Pronto. Depois, apagar. Agora, vamos para as funcionalidades aqui de anotação, que é o principal. Ele tem essa primeira funcionalidade aqui, ó. Na verdade, essa barrinha é totalmente personalizada. Então, você vai vir nesse sinalzinho de mais, que tem aqui acima. E você vai colocar, ó. Draw. Tem aqui, ó. Pen, que é escrever, né? Esse highlight, que é você fazer a marcação de texto com mão livre. Igual essa que eu utilizei aqui, ó. Esse é o efeito highlight, tá vendo? É a mão livre. Você tem esse outro efeito aqui, que é... Pires, né? A borrachinha para apagar. Text highlight. O text highlight, ele é o seguinte. Vou colocar ele aqui, ó. Ele é a seleção do texto, tá vendo? Ele não é mão livre. Ele seleciona o texto. Então, primeiro, o texto tem que ser selecionável. Você pode ter várias cores. Depois eu vou falar mais sobre isso. Underline. Você pode também sublinhar o texto. Você pode sublinhar essa função aqui. É sublinhar o texto, só que ele, né? Ondulado. Essa função aqui de você taxar o texto, né? Que é o strike touch. Remover texto. Criar linha. Polígonos. Criar setinhas. Retângulos. Ó. Elipses. Um quadradinho, que eles chamam de formato de nuvem. Polígono. Tem esse aqui, ó. Inserir. Inserir texto. Inserir callout, que é uma caixinha de conversa. Isso aqui, onde tem a estrelinha, é somente funções pagas. Então, inserir perlink também somente na função paga. Mas você vê que são pouquíssimas funções que são pagas. Inserir uma anotação. Inserir o bookmark aqui. Essas funções depois eu vou mostrar para você, tá? Também tem algumas funções a mais aqui nesse misery, mas isso aqui você não vai precisar, porque o estudo fica tranquilo. E as funções de selecionar. Vamos direto aqui para as ferramentas que a gente vai utilizar. Essa função primeira aqui, que é a função pen. A função pen eu adoro, eu adoro. Por quê? Porque como eu utilizo também a minha canetinha aqui com a mesa digitalizadora, fica muito legal de escrever. Ó. Minha mesa estava invertida aqui. Clico aqui e aqui eu posso escrever, tá vendo? Você escreve. E a escrita dele, tá vendo? Não sei se você consegue perceber que ela é bem suave. Então, ela é muito legal de você fazer essa escrita. Essa função você também pode utilizar no teu tablet, tá bom? Tudo que eu estou fazendo aqui, você pode utilizar no tablet também. Então, aqui você pode mudar as cores, inclusive. Clica nos três pontinhos aqui, ó. Posso escrever, posso selecionar a cor que eu quiser. Olha que legal. E posso ir criando a minha seleção. Inclusive, digamos que você fala assim, Ah, Alessandro, eu escrevo muito de, sei lá, azul. Vou simplificar aqui, é o verde. Tá aqui. Mas eu também queria escrever de vermelho. Eu tenho que ficar vindo aqui toda hora e mudando? Não. Só você vir aqui e inserir, ó, uma pen. Só que essa pen você vai inserir com a cor diferente. Vamos colocar ela de vermelho aqui agora. Aí, tá vendo? Então, ele fica aqui, ó. Ele foi lá por último, mas eu posso movimentar. Ah, isso aqui tem que ser com o mouse. Eu venho aqui, seguro. E vou movimentar ela aqui para o lado. Então, tá vendo? Eu posso deixar as minhas canetinhas. Aqui, os marcadores de texto mão livre. E aqui eu deixo os marcadores de texto selecionados. Então, fica tudo juntinho. Fica fácil, ó. Ah, quero escrever de verde. Venho aqui, escrevo de verde. Quero mudar para vermelho. Venho aqui de vermelho. E aí, você vê que aqui você controla tudo. Você controla a opacidade da caneta. Você controla o tamanho da caneta. Inclusive, pode fazer bem fininho também. Eu costumo utilizar ela com dois pontinhos. Ou, às vezes, um ponto. Então, você tem essas funções aqui que são bem legais e a cor, como eu falei. Outra opção agora, além do escrever. Vou usar com o mouse a partir de agora. Ah, não. Esse aqui é o highlight mão livre. Esse highlight mão livre, ó. Amarelinho. Deixa eu apagar isso aqui, né? Deixa eu selecionar. Tá vendo? Eu quero apagar muitas coisas. Seleciono tudo de uma vez aqui. Depois apago. Fica mais fácil. A gente tem aqui, ó. Highlight mão livre. Então, ó. Procedimento. Olha que legal. Tá vendo? Ele é mão livre. Então, se você... É tipo uma caneta. Só que é um marcador de texto. Então, eu posso vir aqui azul. Modo pelo qual é o executado. Estudante de desempenho que gosta de fazer marcação de três cores. Olha isso aqui, ó. Agora de vermelho. Então, olha que interessante. E você pode também personalizar. Colocar aqui quantas cores você quiser. E mudar as cores do highlight também. Por qualquer cor. E, inclusive, mudar a opacidade. E como os PDFs, né? As linhas mudam de tamanho. Você pode também aumentar e diminuir o tamanho aqui, ó. Agora eu coloquei menor. Tá vendo? Ele tem uma espessura menor. Então, tem essa função do highlight mão livre aqui. Que eu, principalmente, eu uso mais ela. Mas tem também a função do highlight. Pra você que, às vezes, não tem canetinha nem tablet. Você vai achar, mas eu uso o mouse. Aí você vai utilizar essa função aqui. Do marcador de texto. Que ele é, ó. Vou fazer, inclusive, com o mouse. Esse é melhor, ó. Eu venho aqui, marco o texto. Seleciono. Venho aqui, ó. Procedimento de azul. Já deixei selecionado aqui. Amarelo, ó. Comum e especial. Então, olha que interessante. Mas essa ferramenta aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma ferramenta tipo de você selecionar texto. Só que ela vai marcando. A diferença dela pra essa aqui. Pro highlighter. É mão livre. Esse aqui é onde nós temos o test highlight. Ou seja, marcador de texto. E esse highlight que é o marcador livre. Então, a gente tem essas diferenças. O highlight, o volume livre. Você vai apagar com a borrachinha. Tá vendo, ó. Passa a borrachinha aqui. Como ele é tipo uma caneta. Você vai utilizar a borrachinha aqui, ó. O erase. Pra poder apagar. Agora, já o highlight aqui. Test. Você vai fazer. Selecionar com o mouse. Porque ele é uma seleção. Então, você tem que clicar aqui com o mouse. Tá vendo, ó. E fiz. E é claro. Se você pode. Se você selecionar com o mouse aqui, ó. Tudo. Você acaba fazendo um apagar aqui muito mais rápido. Mais funções. Acabou? Não. Tem, ó. Tem essa anotação. Note. Aqui, ó. Clico nessa anotação. Digamos que você quer fazer uma anotação a respeito disso aqui. Então, eu clico aqui. Faço, ó. Uma anotação que eu vou chamar de oculta. Essa anotação oculta. Salvei. Olha que interessante. Ele cria esse bloquinho de anotação. Aqui ao lado. Esse bloquinho de anotação, inclusive. Você pode colocar ele em qualquer lugar depois. Você pode mudar. Mesmo depois de salvar. Olha que interessante. Isso aqui não ocupa espaço. Depois, só você dá dois cliques que ele abre aqui a anotação que você fez. Inclusive, quando você salvar esse PDF e abrir ele, por exemplo, lá no Adobe Reader ou em qualquer outro aplicativo de PDF, essas anotações, elas vão estar visíveis e clicáveis para você. Pelo menos até agora, em todos que eu testei, ela funcionou. E você tem essa outra marcação aqui, ó. Que é um texto. Para você escrever um texto no teu PDF. Vou criar uma caixa de texto. Então, aqui, ó. Caixa de texto. Então, se você quiser fazer uma... Escrever o texto aqui, ó. Inclusive, ele também você pode modificar, né. Aqui, ó. Pronto. Eu posso diminuir, aumentar o tamanho da caixinha de texto e colocar o texto onde eu quiser. E, inclusive, se você der dois cliques aqui, você vai poder... Vamos lá. Setinha. Aqui. Você vai poder, ó. Aqui abaixo, mostra as propriedades. Editar propriedades, que é a cor e o tamanho da fonte. Muito interessante isso aqui. Ah, eu quero colocar uma fonte maior, colocar uma fonte menor. Vamos diminuir a fonte aqui, tá vendo? Ele muda. Inclusive, a cor também. Você pode mudar a cor. O texto, tá aqui, ó. Se você clicar no texto, ele vai abrir pra você editar. Você pode duplicar, entendeu? E essa, flatten, que aqui é pra você travar a caixinha de texto. Beleza? Então, você tem essas várias opções. Inclusive, aqui, o... Ah, não quero mais. Vem aqui e deleta com essa opção ou utiliza o Dell. Olha que legal. Duas funções pra fazer anotações. Você também pode fazer... Ah, Alessandro, eu quero fazer... Usar, por exemplo, um quadradinho, que eu quero fazer uma seleção maior, dar um destaque. Então, você vem aqui. Você pode incluir. Ah, ele tem a função aqui, ó. Você, ó. Mais uma vez. Setas, retângulos, elipses, a nuvem. Você pode utilizar todas. Vamos colocar a nuvem aqui? Essa nuvem aqui é legal. Ó, cliquei aqui na nuvem. Eu quero separar esse aqui, ó. Fazer um destaque importante, porque isso aqui eu não quero esquecer mais nunca na minha vida. Pronto. Tá aqui. Tá aqui. Fiz a seleção. E você pode fazer essa seleção aqui de várias formas. Se quiser, depois, ó. A setinha, que você pode utilizar também. Deixa eu incluir a setinha. E essa barra aqui é muito interessante, que você pode inserir tudo o que você quiser. Depois, você vai personalizando. Tá, inserimos a setinha. Olha que interessante. Você pode vir depois aqui, ó. A setinha também, você muda as propriedades. Você pode mudar o estilo dela. Muda a cor. Muda a espessura dela. Então, gente, tem muitas funções. Coisas que você vai ajustando aqui e aprendendo também com o tempo. Então, olha que legal. Dá para fazer as setinhas. O que mais aqui? E uma outra função que você pode utilizar é aquela de marcação de página, que é a que a gente chama de bookmark, que é esse simbolozinho aqui, ó. Você clica nele, vem aqui, marca essa página. Então, você vai colocar assim, por exemplo, eu parei aqui. Pronto. Criei. Bookmark. Depois, você vem aqui, ó, em localizar. E se você clicar aqui acima, ó, bookmarks, ele vai aparecer, ó. Parei aqui. Então, digamos que você abriu o PDF novamente. Vou mandar lá para a última página. E ele abriu aqui nessa última página. Só que você quer ir para a página que você parou na última vez que você estudou ou que você fez alguma anotação importante. Você vem aqui no localizar. Você acha o teu bookmark aqui, ó. Clica nele. Pronto. Ele já me direcionou para aquela página onde eu coloquei o bookmark. Inclusive, você pode vir aqui, ó, e apagar depois e até editar. As marcações de texto que você fez, elas vão estar em uma... Todas feitas aqui, ó. Também você pode localizar as marcações de texto que você fez. E você pode localizar também aqui um texto. Inclusive, uma função interessante que ele tem aqui é o seguinte, ó. Digamos que você está estudando aqui o PDF e após essa página aqui, você quer fazer uma anotação. Uma anotação maior que não cabe na página que você fez. Você pode pegar aqui, ó, page manipulation e vem aqui, ó, inserir uma página em branco. Então, olha que interessante. Naquele PDF, ó, eu inseri uma página em branco. Olha que legal. Então, tem essa opção aqui também. Depois você pode rotacionar a página, deletar a página. Tem muitas funções aqui para você poder utilizar. Essa função aqui que eu já te mostrei é a função de busca. E aqui a gente tem a função de páginas. Você pode também localizar as páginas no menu aqui, lateral. E para a gente finalizar, uma função interessante que a gente usa muito é essa aqui, ó. Você pode linkar ele com a sua nuvem. Então, toda alteração que você fizer, ele já vai fazer diretamente nos arquivos que você tem em nuvem. Então, hoje em dia, né, a nossa forma mais fácil de estudar é deixar os arquivos em nuvem. Depois você pode utilizar ele no teu computador, você pode utilizar ele no teu tablet. Então, se você linkar o teu drawboard com a tua nuvem, tudo que você fizer, aqui as modificações, ele vai salvar e ele vai acessar a tua nuvem e pegar os arquivos. Vai ficar bem fácil de poder utilizar. Quem já utiliza, por exemplo, o aplicativo de tablet que é o Shodo, ele é muito parecido com o Shodo, só que ele também tem essa função aqui. Acho que no computador fica bem melhor que utilizar o Shodo. O Shodo eu já não gosto muito no computador. Essas ferramentas tecnológicas facilitam muito a nossa vida, né, economizando tempo. E é claro, como ele é gratuito, a gente também economiza dinheiro. Deixa um comentário aqui se você gostou, se você vai utilizar, se você já utiliza esse aplicativo, conhece alguma outra função aí que você já está utilizando há mais tempo, sabe, deixa aqui nos comentários também. A contribuição de vocês é muito importante. E para você que depois vai começar a utilizar, volta aqui no canal e me conta. Se você quiser que eu grave um vídeo sobre alguma ferramenta que você está tendo dificuldade em utilizar, deixa aqui nos comentários também. Deixa as tuas dúvidas que é sempre importante. E é claro, deixa o teu like, se inscreva no canal que isso foi mais um vídeo produzido aí com muito carinho para você. Vamos juntos e até o próximo. e aí Tchau.